Lisboa O prato do dia é uma sardinhada, é pinga da boa e uma guitarrada A alfama esperanciosa quer ver a marcha passar Lá vai ela toda airosa, toda empurrada a cantar O prato do dia é uma sardinhada, é pinga da boa e uma guitarrada O prato do dia é uma sardinhada, é pinga da boa e uma guitarrada Desta Lisboa é patrón, santinho que o povo aclama Santo António que tem trono, bem no coração de alfama O prato do dia é uma sardinhada, é pinga da boa e uma guitarrada O prato do dia é uma sardinhada, é pinga da boa e uma guitarrada Eu canto assim a meu jeito, até ao romper do dia Pois todos temos direito a um pouco de alegria O prato do dia é uma sardinhada, é pinga da boa e uma guitarrada O prato do dia é uma sardinhada, é pinga da boa e uma guitarrada O prato do dia é uma sardinhada, é pinga da boa e uma guitarrada A CIDADE NO BRASIL